E aí meu povo! Chega aí de novo! Grande coisa, né? Pra quem não conhece, sou a Gisele, lida empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo. Se você aí quiser comprar, se você quiser cadastrar, entre em contato com a Gino, 19-996-378854. Nesse número que tá aqui embaixo, você fala com a Gi, a gente adiciona vocês aí no grupo de venda, de rifo, nas promoções, etc e tal. Tá bom? Então pra falar comigo, tá o número aqui embaixo no vídeo inteiro, em todos os vídeos, a Gi sempre deixa o número pra vocês, tá? E olha só quem eu vim mostrar hoje, essa metadinha vermelha, gente. Metadinha vermelha, ela é bacana, principalmente pra aquele restinho que tá de alimento. Você bota aqui, bota no cantinho da geladeira, né? Super prático aí pro dia a dia, tá? Então se eu tiver pra venda, eu venderei pra vocês. A banana, que eu já até cansei de falar da banana. Eu acho que tem gente que deve tá falando assim, essa menina quer vender banana. Não é possível. Tem alguma coisa da distribuição que ela queira vender banana. De tanto que ela fala dessa banana. Mas não, gente. Esse aqui é o produto mais inútil e mais útil ao mesmo tempo que a empresa lançou. Meu, pra quem gosta de levar a fruta de um lado pro outro, igual eu, né? A banana é show de bola. A banana é um espetáculo. Porque você põe a sua banana, a tua banana não amassa. Quem nunca levou uma banana pro serviço, chegou com a banana toda amassada. Porque você bota num saquinho a banana, né? Pelo menos eu fazia isso, né? Botava num saquinho, botava lá na mochila, botava na lancheirinha. Mas mesmo assim, dá uma prensadinha, amassar. Aí o pior de tudo é que ela amassa em dois pontos. Não ela amassa na ponta onde tá a casca, aí ela fica preta, né? Porque a banana, na hora que você bate, fica pretinha. Aí você tem que puxar aquela casquinha de dentro da banana, né? Pra você consumir. Ou ela bate no meio. Aí fica aquela marca preta, né? Gente, com esse produto... Fala igual o Casseta e Planeta, lembra? Lembra do Casseta e Planeta que tinha, né? Seus problemas acabaram! Aí eles falavam meio errado, né? Então, lembrei disso. Gente, mas sério, é muito bom. Seu Cresson, né? Esse produto é muito bom. Muito bom mesmo, sabe? Pra quem tem criança em casa, pra quem gosta de levar um lanchinho. Porque, querendo ou não, ele parece uma coisa muito desengonçada. Só que ele acaba sendo menor que um produto que vai caber uma banana. Que, por exemplo, ó... Vai caber uma banana? Não vai. Vai caber uma banana? Vai. Mas, né? Então... Vocês vão levar esse trem na bolsa? Esse trem é menor, cabe no cantinho. Quem tem mochila, bota embaixo da mochila. Pode colocar as coisas em cima aqui. Não vai amassar! Gente, é show! É espetáculo! E tá R$19,90, né? Na vitrine 12. Quando vocês entrarem em contato, não sei se eu vou ter pra venda. Não sei se estará esse valor. Mas, se eu tiver, será o maior prazer pra vender pra vocês. Tá joia? Mesma história aqui pro alho. Armazenar seu alho, né? Gi, minha peça veio com defeito. Num acra. Já recebi bastante comentário assim. Gi, minha peça veio com defeito. Num acra, gente. Isso aqui é pra conservar seu alho por mais tempo. O alho precisa respirar, tá? Então, não é lacrada, lacrada. Tem furo, tá? Olha só. O alho em si, gente, pra conservar ele, é fora da geladeira, né? O alho não é um alimento que você precisa chegar, que você comprou, e enfiar na geladeira, né? Até eu acho que é, assim, não sei, né? Mas eu acho que acaba entrando, como que eu posso falar pra vocês? É de, não é de rotina, de hábito? Acho que sim. Tem pessoas, eu mesmo, eu sempre guardei meu alho fora da geladeira. Só põe na geladeira se eu descasco, né? Agora fora, se ele tá do jeitinho que chegou lá a cabecinha, fora da geladeira dentro do meu porta-alho. Eu tenho esse costume. Tem gente que tem costume de guardar o alho na geladeira. Então, assim, eu acho que é difícil falar pra vocês, façam ou não façam, porque entra muito na coisa da intimidade de cada um, do jeito que vocês gostam de fazer, né? Questão de soltar cheiro na geladeira. Gente, esse produto aqui, ó, ele tem um furinho que o alho precisa respirar. Ponto. E em casa, eu deixo ele fora da geladeira, fica na minha fruteira lá no cantinho. Nunca tive problema com o cheiro, tá? Então, é isso que eu tenho pra passar desse produto pra vocês. Eu não posso falar, tem que pôr na geladeira, não posso falar, tem que ficar fora da geladeira, porque cada um tem um costume, tá? Tem alguns ali, igual batata. Batata tem gente que eu mesmo chego e já coloco na geladeira. A minha avó, por exemplo, fica na fruteira, né? Então, tem produtos que tem pessoas que gostam de colocar na geladeira e tem produtos que a pessoa não gosta, né? Então, eu acho que entra aí, casa muito bem com o alho, tá bom? Gente, então é isso que eu tinha pra passar pra vocês. Olha só, que delicinha! Vários produtinhos tupple wireless, né? E produtinhos úteis pro nosso dia a dia. E se você quiser comprar, berra, berra Gi, chama Gi, grita Gi, que se eu tiver, será o maior prazer vender pra vocês, tá bom? Beijo da Gi, tchau, tchau! Tchau, tchau!